Nunca avalie sua vida se comparando a alguém. E jamais avalie pela quantidade de dinheiro que você tem. Se você tem muito dinheiro, você corre um sério risco de parar. E se você tem pouco dinheiro, você corre o risco de se sentir um bosta. O mais poderoso é a sua capacidade geradora de riqueza. Você pode ter errado muito ao longo da sua jornada, mas eu não tenho dúvida que você também acertou bastante. E hoje você se encontra mais maduro e preparado para fazer de novo mais rápido, mais forte e melhor. Eu creio nisso. E você? Sim.